E aí, Vassilio falando, de volta aqui no castelo com o Playtour de Dark Souls, depois de ter achado esse bonfire aí. Então vamos lá, eu já sei que aqui, aqui não, aqui nessa porta tem aqueles dois gigantes ali que ficam dando vida a esses inimigos, que o Rafael tinha comentado no último vídeo aí. Que a gente tem que enfrentá-los pra poder abrir as portas, vamos lá então. Como é que faz agora pra eles reviverem? Ah, já descobri. Ele não revive não, ele só se mexe. Não sei se tem modo de dizer, ele só faz uma ação. Um fechadouro, coisa do tipo. Não, eu digo assim, os inimigos revivem, né? Esse gigante que revive os inimigos? Não, esse gigante ele abre e faz uma ação, se matar um inimigo e perder ele. Acontece alguma coisa. Ah, entendi. Ah, se tem um lugar que tem um monte de inimigo e umas portas? Isso. Não, se você matar um inimigo perto das portas, vai abrir no porta aí. E as portas vai liberar um... Uns chefes. É, uns chefes. É, inimigo normal já. Não, veio o boss aqui pra mim. Ah, o boss ainda é boss, mas é um peão. Não, é nada, é boss velho. Do chato ainda. Cada um é um desses. A porta é um desses. É, eu devia ter matado... É que eu não sabia, agora eu entendi. Eu vou matar e já vou entrar dentro da porta pra matar o... Esse inimigo que libera, cara. Porque eu... Eu matei quatro inimigos, daí liberou duas portas, veio dois. Vou pegar minhas armas aqui. Ai, caramba. Ih, já tá aberta a porta já. Pra ajudar, viu? É, se você abriu um, você tá abrindo um de novo. De certa forma, é pra ajudar um. Caramba, velho. Agora ficou difícil, hein? Uma coisa aqui. E toda hora ele revive, tá? Toda... Sério? Revive todos? Todos. Pra que que eu preciso matar todos? Não precisa. É só abrir a porta, a primeira porta à direita, o seguinte o caminho. Mas... Tem itens. Tem itens? Tem. Ah, tá. Não, eu vou matar aqui, de um jeito. Eu aberto. Eu sei. Eu vou tentar... Tentar chamar essa porta aqui, antes. Beleza. Vai abrir a porta, eu vou entrar e vou matar o inimigo que tá lá dentro, velho. Sozinho. Ah, a primeira direita, porra. Aqui é o que não tem inimigo. Que é o caminho. Uhum. Você tinha comentado. 15 Dark Arrow. Esse aqui não reviveu. Vamos pegar o da esquerda aqui, então. Vamos pegar o da esquerda aqui, então. Vamos pegar o da esquerda. E aí? Ai, eu vou morrer. Quase morri. Tomar uma bote. Vai, vai, vai. foi nada de item você me saboneteou nem todos né velho, você não abriu todos não não o último tem o chão que cai bom saber que esse tem que cair vai ter aquele velho ai caramba veio o carinha veio aqui filha da puta humm ele voltou já veio de novo tem que matá-lo ai morri ah não da tempo de eu bater nele, defender e bater ele contra-ataca antes minha espada é lenta sabe eles dão um respawn? todos tô fudido velho bem fudido ah não, não é aqui não caramba toda hora eu confundo deixa eu usar um human fg aqui tá acabando cara, só assim vamos lá vamos lá eu fiquei sem para armar o é e human fg uhum hum oh via deu na veia hum hum que hum 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 ai ai vei volt Nossa! Chega! NÃO! Veja! Pega um maluco! Ahn! Não! 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 Nossa. Realmente hoje eu tenho um palco de fogo. Esspite em uma casa. É a minha casa. É a sua a sua. É a sua, a sua a sua. Ela é a sua... É a sua. É a sua. Ela é a sua. Ela é a sua. É a sua. Morre logo. Beleza. Mais um baú. Nossa, velho. Não compensa. Mas todo um Great Sword. Que lixo. Vamos lá. Tem mais um item aqui. Mais um baú, na verdade. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Não tinha saya counter pareketo nope ... Up PIB Vem cá para eu te matar aqui perto. Nem matar eu to matando direito, eu quero escolher o lugar ainda. Então, eu quero saber o que é agora, mas o mistério que eu não sei como funciona vai ser agora quando você matar esse. Matei. A sala que você matou dele não tem um piso um pouco caindo? Tem. Vai cair não vai? Não vai morrer? Não vai morrer não. Cai no buraco. Tem um set ai. Tem um item. Faraã. Sete. É aquele das peninhas que sempre parece no trailer do Pela. Sempre parece no trailer do Dark Soul. É novo esse set. Cadê? Faraã. Peninha. Não é pena não. É pelo. Ah, pelo. É aquele que parece no trailer do Dark Soul sempre tem aquele. Sei. Do cavaleiro. Tipo do cavaleiro. Ah, bonitão ó. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Ah, bosta. Mas o que eu to usando é melhor então. O bozol tudo rasgado mesmo. Ah, muito melhor esse ai. Ah, vergal é isso que eu to usando. Ah, o cara da cadeira aqui. É então. Ah, olha como muito longe este indédo e um muito forte indédo um pouco mais vivo mas com uma sombra escuridão e como todos indédo você não tem... Oh meu, não me preocupes eu só... mas se você encontrar uma necessidade para uma escura mais escura o escuro... o escuro ainda está nasce dentro de você pegue o escuro fechar o escuro... o escuro ainda está nasce dentro de você de shine your way? Que que é shine? Iluminar. Talvez pode iluminar seu caminho? É. Que legal, hein? Acredito no poder da escuridão, rapaz? Conversa de anti-paladina essa. E aí? Tá, peguei um bonfire, agora tem que dar um travel, não tem que fazer, né? É, então. É, você viu que ele tem uma plataforma, igual tem lá no... É, parece que tem dentro da casa, não. Não, esse velhinho é o mesmo velhinho que tem lá depois do fumaça. Ah, ele sumiu, ele sumiu. Sumiu, sumiu. Ele sumiu? Sumiu. Depois que eu sentei no bonfire, sim. Só deu umas dicas e vazou. Ah, cadê? Ah, tá. Tem que vir aqui. pra esse aqui de volta. Bom, vamos continuar aqui, então. Ali a gente sabe que tem um caminho. Deixa eu ver se consigo acordar esses. Esses outros aqui antes não acordam, né, Rafael? Na entrada, né? Outro. Logo que você entra aqui, tem uma sala cheia desses, dessas estátuas, mas eles não acordam antes do bonfire. Não. Produz symbol of the king. Tá, então vamos lá, vamos seguir o caminho que nos resta aqui. Passar rapidinho. Porque, olha lá, veio o boss e o carinha ressuscitou ele também. Deixa eu lá. Olha lá, olha lá. Olha lá a merda. Olha lá a merda feita. Ufa. Parou ali e desistiram. Soul of a Hero, The Haddent Life Gen, Monastery Charm. Seguir em frente aqui. Tartaruga? Falsa? Ah, é só armadura. Tartaruga tá vazia. Daqui a pouco ela ganha vida. Ai, ai, ai. Não gosto disso. Tartaruga. Tartaruga? 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 Nem lembro o que se trata. Nem lembro o que se trata. Nem lembro o que se trata. Não 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 se trata. O que que foi isso? Vou continuar subindo. Ah, eu cheguei numa mulherzona. Deve ser a princesa, no mínimo. Rafael? Lembra aí que o negócio tá tenso. O negócio tá feio pra caramba, velho. Mulherzona? Ah, é, princesa. É a queen? Ela fala, é só a queen. É, imagina. Queen é rainha. Ah, vá. Você falou que ela é princesa? Ah, só fala de longe. Eu sou Nashandra, queen of Dremelhade. É a rainha. Um monarco verdadeiro, que é o peso de suas mãos. O último rei desta terra. O rei Vendrix, que é um rei e rainha. Ele encontrou a força para governar seus povos. Os caras mortos foram nascidos. Uma curva. Ele encontrou mais força para enfrentá-los. Hum, mas no final ele nunca tomou a verdade. Visite Vendrix. Não temos necessidade de uma arma. Ela tá falando para eu visitar o cara, velho. O Vendrix, o rei. Hum, não sei não se vai ser uma boa visita isso. Antes da gente visitar o rei... Vai ser onde você vai enfrentar o... Eu vou descer aqui e pegar aquele item. Que eu gosto de pegar item e morrer. Lembra que eu falei que você ia enfrentar aquele cara do começo lá? Como é o nome dele? Rider lá. Ah, Dragon Rider novamente. É, lembra que você ia enfrentar ele? Aham, lembre. Então. É agora. Hum, aqui. Mais um lugar aqui. Vamos descer. Vamos gastar o life. Descer de escadinha. Não taca flecha em mim. Não. Uia. Não, falei não. Ai, eu vou cair. Uia. Ai, vamos pegar aqui rapidão. Hunter, Black Ball e Iron Arrow. Ai. Fui olhar em volta aqui. Fica esperto que ele tá chato. Aham. Bom. Não tem porque eu descer ali, né? Então, vamos subir. Ali foi de onde eu vim. Eu vou voltar. Vou ter que passar tudo de novo daí. Tem dois itens ali. Não vou pegar. Pra não moer meus itens. Então, vamos lá. Deixa eu até equipar aqui. Mais um tipo de life gem. Vamos ver o que que vai dar. Nossa. Dois, Deagon Rider? É. Um de flecha e outro de coisa. Aham. Eu lembro das lágrimas vindo pelo Skype aqui. Ah, mas é easy. Você sofreu pra matar? Não, vou. Fechado nas costas. Não é legal. Fechado nas costas. Não é legal. Fechado nas costas. Não é legal. Não. Não. Não tem um lugar que ele não consegue... Ah, tem. Aqui tem um ponto cego. Vamos lutar aqui, tio. Eu e você aqui, ó. Nesse cantinho. Vem cá. Não, 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 não. Sem patifaria. Tá justa. Ai, desceu. Desceu. Ele não gostou. Deu ficar no ponto cego. Isso. Taca a flecha nele. Mete flecha. Esse cara é pau no cu, véi. Taca a flecha nele. Isso. Não dá dano a flecha que ele tá atacando o cara, véi. Ué, você convocou alguém? Não. Eles tão se... O cara tá atacando flecha e pegando nele. Ah, não pega. Não dá dano, né? Não dá dano. Ele ficou bravo. Desceu aqui, véi. Tá com lança também. Agora. Tá os dois bravos aqui agora. Caralho, véi. Um é preto, outro é vermelho, né? É. A flecha é doce, véi. É, eu sei. Mas agora tá... Os dois desceram. Agora tá foda. Eu lutei assim, os dois desceram. É. Você bate só no arqueiro. Fica dando volta na sala. Daí vai lá e bate no arqueiro. Ele morre rapidinho. Não, não. Eu tô matando um de vermelho, véi. Eu gosto do negócio no modo difícil. É minha estratégia. Sua estratégia já é essa mais fácil. Não é de gostoso aqui não, mano. Depois paga aquele cinquentão, véi. Ai... Vamos parar de bater, vai. Uma vez de cada. Nossa, os caras não tem honra nenhuma nesse jogo, né? Manda dois inimigos de uma vez, viu? É uma vez de cada, gente. Isso não é coisa de homem. De moleque, véi. Olha, eu preciso dar uma porradinha no outro e eu mato, véi. Tá difícil. Aí, matei. Ai. Ah! E agora, hã? Hã? E agora? E agora, hã? 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 Nossa, ele morre rápido mesmo, hein, Rafael? É o que você falou, véi. É, ele? Nossa, assim, eu devia ter batido mesmo nele. Não, mas eu gosto do jeito mais difícil. De boa, véi. Ele foi de primeira. Que bom. Tava meio frustrado já dos últimos bosses aí. Tudo tenso. Matei. Matei. De prima, véi. Ah, o cara da espada azul. Uhum. Um cara comentou que matou ele e pegou essa espada. Diz que é boa. Ah, é? Uhum. Matou ele lá antes da menininha lá. Antes de despetrificar a menina. Mas ele te ajuda no próximo boss. Ah, ele ajuda? Uhum. E no último também. Ah, aí, ó. Aí, pessoal. Fica a dica aí. Se quiser a espada, mata. Se não quiser, se quiser ajuda nos bosses. O que que você recomenda aí, Rafael? Vale a pena a ajuda dele no boss? É que... No próximo boss, ele nem faz tanta merda. Uhum. Mas no último, você consegue chamar ele mais um, né? São dois. Ah, dois. É, ajuda pra cacete. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Nesse bonfire. E o próximo vídeo da gente continua esses dois caminhos que eu tenho aqui pra explorar. Se você curtiu o vídeo, já deixa um like pra ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Despede, Rafael. Finaliza o vídeo. Falou, galera. Valeu. Falou. Falou.